A empresa de pesquisa energética que acompanha mensalmente o consumo de eletricidade do país, no seu último informe, em junho de 2015, no mês passado, informou que o consumo de maio, relativo a 2015, relativo a maio de 2014, teve uma queda de mais de 2%. Entre os segmentos, a indústria caiu mais de 4%, 4,3%, a residência 2,3%, 2,2%, 2,3% e o comércio deu uma pequena subida que tem uma explicação para isso. O que isso significa e por que está acontecendo isso? Primeiro, estão vivendo uma crise econômica muito forte no país, a renda das famílias caiu muito, a conta de luz está extremamente alta e isso faz com que os consumidores residenciais diminuem o consumo. No caso da indústria, a indústria não produzindo, estoques, muitos estoques, não consome também energia elétrica, há uma queda de energia elétrica também na indústria e foi violenta de 4,3%. Essas são números que não estamos acostumados a ver nos últimos anos. Muito bem, o comércio deu uma subida, isso tem que ser levado em consideração, pode ser um caso pontual, porque afinal de contas é o mês de maio de 2015, relação a maio de 2014, nesse mês entrar um grande estabelecimento, como shop, etc, pode ter uma ideia de que você está recuperando, está tendo um grande crescimento e é algo pontual. O que vale dizer é o seguinte, tivemos uma informação negativa, o consumo de energia elétrica no Brasil está caindo em função de uma crise econômica, é uma informação preocupante e negativa. Agora, o setor elétrico tem uma contrapartida que estava extremamente acuado, com possibilidade de ter restrição de oferta, reservatórios em baixa. Com a queda do consumo, ele é um ponto positivo para quem está lidando com a oferta de energia. O governo que estava trabalhando com cuidado com a oferta de energia, fica um pouco mais aliviado, porque os reservatórios, por que tudo indica, se continuar essa tendência de queda do consumo, você pode ter um 2015 sem aquele risco do racionamento. Mas isso é muito ruim, por quê? As questões do setor elétrico continuam a mesma e este alívio do planejamento da operação de ter oferta para sustentar uma demanda, é uma demanda caindo em função de uma crise da economia. Então, o que se pode concluir é o seguinte, a situação do setor elétrico é preocupante, se houver uma retomada do crescimento econômico por algum item, por algum movimento, nós vamos voltar a ter as mesmas preocupações de oferta, disposição de oferta, de atendimento ao consumo em função da falta de oferta. E aí